Não quero ver Você não vai me convencer Não vai dizer o que fazer E nem na minha cara irá virar O jogo e dizer parei Eu digo parei Parei Arma que me deram é pra destruir Você tem que sair daqui E a sua alma não pode vender Livrar você de dizer parei Eu digo parei Parei Eu digo 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 parei Destor 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 Quiseram assim, agora vão ter que pagar Há sempre um preço a se cobrar Para um dia tentar se libertar Livrar, vou sem te dizer pare Eu digo pare Pare Não, 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 não Não, 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 não Libertad, digo libertad Quero ver quem paga pra ser Quero ver quem vai pagar pra libertar Libertad, dizem libertad Quero ver quem paga pra ser Quero ver quem vai pagar pra libertar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.